Bom, boa noite a todos os internautas, boa noite a todos os cearenses. Estamos iniciando aqui mais uma live para conversarmos um pouco sobre a situação da pandemia no Ceará e trazer algumas informações importantes a todos vocês cearenses. Hoje tive várias reuniões inclusive tratando sobre a situação da pandemia, que tem melhorado os números, os números estão mais estáveis, isso fruto dos resultados desse isolamento social, dessas medidas de prevenção e também se avalia fruto já também dos resultados da vacinação, principalmente os idosos. A queda do número de idosos tem sido internados com a Covid. Então notícia positiva, notícia boa, mas os números continuam muito altos, a demanda por internação ainda muito alta e o mais grave é que esse vírus, essa nova onda do vírus, ela tem sido mais agressiva e afetada pessoas mais jovens e com isso demanda mais tempo de internação no leito hospitalar. Por isso é uma preocupação hoje enfrentada nessa segunda onda da pandemia. Aliás, o doutor Cabeto, hoje secretário, esteve no interior, foi inclusive em Aracatia, nós estamos pretendendo abrir novos leitos de UTI naquela cidade e tem visitado algumas regiões do estado importantes para a abertura. Lembrando que apenas três cidades do interior do Ceará haviam leitos de UTI. Hoje são 18 cidades, todas em regiões diferentes, que possuem leitos de UTI já, inclusive nesse momento, atendendo a pacientes mais graves que precisam do atendimento contra a Covid-19, para combater a Covid-19. Bom, mais uma vez vou fazer aqui uma prestação de contas, como sempre tenho feito, em relação a leitos abertos, nós já estamos aí ultrapassando, chegando, daqui a pouco vamos chegar perto de quase 5 mil leitos de UTI. A última prestação de encontros foi no dia 26, sexta-feira, e nós tínhamos naquele momento 3 mil 428 já leitos de enfermaria só Covid, em todas as unidades hospitalares do estado, só leitos públicos, em equipamentos do estado ou hospitais conveniados, e tínhamos também 1.218 leitos de UTI. Lembrando que na pandemia passada, no primeiro ano, ano passado, no pico, nós tínhamos 911 leitos de UTI em todo o estado, públicos do estado. Agora já estamos com 1.218 leitos de UTI e aumentamos essa semana para 3.506 leitos de enfermaria, ou seja, foram quase 100 leitos a mais de sexta-feira para hoje. Ou seja, nós estamos hoje com um total de 4.724 leitos de enfermaria e UTI, só do estado, especialmente para Covid. Só lembrando que ano passado foi próximo a 3 mil, ou seja, estamos com quase 1.800 leitos a mais do que o ano passado, e em breve deveremos ultrapassar os 5 mil dos próximos dias. Até porque nós estamos fazendo um hospital terminando, um hospital de campanha, deveremos terminar amanhã lá no hospital de Messejana, um hospital de campanha também no Valdemar Alcântara, um hospital de Messejana, um hospital de campanha mais outro no HGF, aqui em Fortaleza. Estamos construindo um hospital de campanha em Sobral, deve estar sendo concluído, no hospital regional, no hospital regional também de Quixarabubim, um hospital de campanha, e no hospital regional de Juazeiro do Norte, lá no Cariri, todos recebendo um hospital de campanha, além do nosso hospital de Crateus, que é um hospital que o estado adquiriu no final do ano passado, também sendo construído um hospital de campanha para ampliação. Lembrando também que esses últimos dias também nós já abrimos 30 leitos no novo hospital de Itapipoca, que a gente tem negociado para também comprar o estado, comprar o hospital, é um hospital grande, que já iniciou agora atendendo com 30 leitos, queremos montar leitos de UTI lá nesse hospital, que vai tornar, que a ideia é tornar o hospital público do estado, e essa é a intenção que o estado está negociando lá no município. Então o objetivo, nós vamos continuar garantindo uma ampliação o máximo possível de leitos que nós pudermos abrir, nós vamos abrir, para garantir dignidade e atendimento a toda a população cearense. Sempre temos lembrado a população que só o hospital Leonardo da Vinci, que é um hospital hoje que era privado e hoje é público, do estado. Só lá nós estamos com 170 leitos de UTI públicos. Isso é mais leitos de UTI do que todos os hospitais privados juntos aqui da capital cearense. Então hoje todos esses leitos disponíveis para acolher e atender as pessoas com Covid mais graves aqui no estado do Ceará. Bom, segundo ponto, então, prestação de contas aí, repetindo, 4.724 leitos de enfermaria e UTI já implantados, abertos, só da rede pública estadual aqui no Ceará nessa segunda onda da pandemia. Bom, vacinas. Nós estamos chegando aí a quase um milhão de doses aplicadas. Quem quiser só entrar no vacinômetro, tudo transparente. O Ceará tem sempre se destacado com a transparência dos seus dados. Somo, mais uma vez, primeiro lugar pela CGU. Então, estamos chegando a quase um milhão, novecentos e quarenta e quatro mil, zero noventa e nove doses aplicadas no Ceará. Cento e setecentos e trinta mil, trezentos e trinta e cinco primeira dose. Duzentos e treze, setecentos e sessenta e quatro segunda dose. E a notícia importante é que já iniciamos a vacina em vários municípios cearense dos idosos acima de 60 anos. E deveremos receber até quarta-feira a um indicativo do Ministério da Saúde novas remessas de vacinas. Até quarta-feira o Ceará receberá. E, como sempre, nós temos imediatamente enviado, no mesmo dia, através de helicópteros e aeronaves, as vacinas para todos os municípios do estado do Ceará. Bom, também vou aproveitar aqui hoje para assinar um decreto regulamentando o projeto de lei que nós aprovamos, vou aproveitar nesse momento, que é o decreto que regulamenta o programa social de distribuição do gás. Nós autorizamos, entre as ações, nós já autorizamos, ampliamos já para 150 mil as famílias do cartão mais infância, mães que têm crianças de zero a seis anos. Já autorizamos, já está em fase de implementação, o pagamento da conta de água para quem consome até 10 metros por dia por mês, isso vai beneficiar em torno de 730 mil famílias em todo o Ceará. O pagamento da conta de energia zerada, pago pelo governo do estado, para quem consome até 100 kWh, isso aproximadamente vai beneficiar 500 mil famílias em todo o Ceará. O apoio já aos alunos de educação, lembrando que nós entregamos chips de internet para os nossos alunos. A distribuição de mais de 2 milhões esse ano de kits de alimentação para os alunos da Escola Público Estadual e vamos entregar em breve 150 mil tablets para que os alunos continuem as suas aulas remotas sem prejudicar as aulas desse ano de 2021. Além disso, também já autorizamos, já está em andamento o apoio financeiro aos trabalhadores desempregados do setor de eventos e o setor de alimentação em bares. Aliás, está aberto o cadastramento já, essa semana, dos trabalhadores de restaurantes e bares, ou seja, é o garçom, é o cozinheiro, é o barman, todos terão um auxílio de mil reais em duas parcelas de 500 reais pelo governo do estado, aqueles que estão desempregados ou que perderam o seu emprego durante essa pandemia. Lembrando também que nós estamos já ampliando o auxílio catador, que é um quarto do salário mínimo para as pessoas que catam lixo no Ceará e hoje estão regulamentando, o projeto que já foi aprovado pela Assembleia, são 250 mil botijões de gás, vou assinar aqui o decreto que regulamenta já a entrega, a distribuição desses 250 mil botijões de gás, vai ser um pouquinho mais, em parceria com a Nacional Gás Butano, que vendeu a preço de custo esse botijão de gás ao estado e todas essas famílias iniciarão a receber a previsão, dia 7 de abril, os municípios receberem o voucher, o vale gás, com o nome da família e os municípios distribuírem para essas famílias receberem o vale gás. Bom, tem um assunto que estou recebendo aqui uma série de apoios, de mensagens, é um assunto que eu nem queria tratar, que é sobre algumas ameaças que eu tenho recebido nos últimos dias. Eu quero dizer que a semana passada eu recebi a informação da inteligência da polícia do Ceará de uma ameaça ao governador, à minha pessoa. E eu quero dizer que a polícia tem tomado todas as providências em relação a esse caso para que a lei seja cumprida. Quero dizer que vou continuar agindo da mesma forma, estou com a minha consciência em paz, de que tudo o que tenho procurado fazer é para proteger a vida dos meus irmãos e irmãs cearense. Eu sempre tenho dito que prefiro falhar no excesso do que na omissão. E, portanto, eu quero aqui agradecer todas as mensagens de apoio dos deputados, parlamentares, amigos, de solidariedade e apoio, dizer que vamos continuar firmes na defesa das medidas necessárias para proteger os meus irmãos e irmãs cearense. E quero aqui dizer que continuo o decreto em vigor da última sexta-feira, o estado de isolamento social rígido. Nós já estamos essa semana discutindo se continuar essa tendência de melhoria dos números, de estabilização e de redução. Há uma perspectiva de nós já voltarmos a iniciar a abertura das atividades não essenciais a partir de segunda-feira, dia 5. Mas, para isso, eu quero fazer um apelo a todos os irmãos e irmãs cearense para que a gente se cuide. Se cuidem. Que a gente possa ainda essa semana cumprir o isolamento, evitar aglomeração, usar máscara para que a gente possa sair o mais rápido possível desse momento difícil, desafiador, enfrentamento a essa pandemia. Todos os dias a gente recebe relatos de coincídios que têm falecido nessa pandemia. Inclusive, essa semana tive a triste notícia de receber nosso secretário-executivo da SEDU, Secretaria da Educação, faleceu nesse final de semana. E quantas outras pessoas, milhares de pessoas de cearense têm falecido por conta dessa pandemia. Acho que dificilmente um cearense hoje não conhece alguém, um parente, um amigo ou um conhecido do trabalho que não tenha falecido durante essa pandemia. Portanto, precisamos ter todos os cuidados. A pandemia, essa pandemia, ela não olha para a questão de classe social, para a questão de gênero. Ela é uma pandemia que tem atingido a todos no mundo inteiro. Portanto, a única forma de nós vencermos essa pandemia é através da vacina. Enquanto não vacinarmos, é a prevenção, é prevenir todos os nossos irmãos e irmãos cearense, que a única forma é o isolamento social, é o uso da máscara. Tá bom? Um abraço a todos, uma boa noite, sempre manteremos aqui o contato para levar as informações a toda a população cearense. Fiquem em casa e usem a máscara. Uma boa noite.